Obrigado, pastor Jay. É um privilégio estar aqui com vocês nesta manhã, nesta igreja linda, promissora. E a minha palavra agora é uma palavra de consolo. Eu peço que você abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo primeiro. Primeiro livro de Samuel, capítulo primeiro. Primeiro, esta é uma narrativa bíblica conhecida de todos vocês, se não da maioria. E eu vou ler os versos 26 a 28, como síntese de todo o capítulo. Mas peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem, porque quero considerar toda ela. Primeiro Samuel, capítulo primeiro. A partir do verso 26, diz assim. Disse Ana a ele. Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao senhor. Por este menino, orava eu. E o senhor me concedeu a petição que lhe fizeste. Pelo que também o trago como devolvida ao senhor. Por todos os dias que viver, pois do senhor o pedi. E eles adoraram ali o senhor. Amém. Eu quero conversar com vocês sobre o tema Não desista de seus sonhos. Era o ano de 1952, na Nova Zelândia. Um esportista daquele país, Edmundo Hillary, nutriu no seu coração um sonho inédito, um sonho audacioso. O sonho de chegar no topo da montanha mais alta do planeta. De chegar no pico do Everest, com mais de 8.800 metros de altitude. Edmundo Hillary preparou-se para aquela grande empreitada da vida. Quando ele partiu para realizar o seu sonho, ele fracassou. Não conseguiu chegar. Meses depois, ele foi convidado para dar uma palestra em Londres, na Inglaterra. E quando ele chega no auditório, percebeu que propositadamente as pessoas haviam colocado uma grande gravura do Monte Everest na parede. Ele entrou, olhou para a gravura, abaixou a cabeça, dirigiu-se à plataforma. Quando passaram-lhe a palavra, por um instante ele esqueceu seu auditório e voltou-se para a gravura e disse, Monte Everest, da primeira vez tu me derrotaste. Tu não podes crescer mais, mas eu ainda estou crescendo. Da próxima vez, eu te vencerei. Seis meses depois, Edmundo Hillary era o primeiro homem na história da humanidade a chegar no topo do pico Everest. Deixando para nós um legado. Não desista de seus sonhos. Eu sei que vocês têm sonhos. Todos nós os temos. Quem não sonha, não vive. Quem desistiu de sonhar, desistiu de viver. Mas é possível que haja neste auditório algumas pessoas que já desistiram de seus sonhos. É possível que alguns já viram seus sonhos mais belos se transformando em pesadelos. Talvez até haja alguém aqui que já enterrou seus sonhos. E colocou no túmulo de seus sonhos uma lápide. Aqui jaz os meus sonhos. Eu quero encorajar você nesta manhã a trazer de volta esses sonhos e a colocá-los na presença de Deus. Porque o Deus a quem servimos nesta manhã é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que fez, faz e fará maravilhas. É o Deus que pode reverter as situações humanamente impossíveis na sua vida e na sua história a partir desta manhã. O texto que acabamos de ler fala de uma mulher que tinha um sonho. Ana. Mulher de Alcana. E o sonho dela era um sonho bonito, um sonho legítimo, um sonho de ser mãe. Mas ela é estéreo. Seu ventre é um deserto. Ela não consegue conceber. Eu fico imaginando, pastor J. Balmão, que se Ana vivesse entre nós, ela enfrentaria algumas abordagens. Talvez alguém chegaria para ela para dizer o seguinte, Ana, você é uma mulher tão crente, você ora tanto, vai tanto à casa de Deus, você está doente. Deve ter alguma maldição hereditária incrustada aí na sua família. Enquanto você não quebrar essa maldição hereditária, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era maldição hereditária. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém, como os amigos de Jó, chegariam para ela e diziam o seguinte, Ana, ninguém sofre sem causa. Para você estar doente, você deve ter feito alguma coisa errada. Enquanto você não confessar esse pecado, você não vai ser curada. Só que o problema de Ana não era pecado escondido. Se Ana vivesse hoje, talvez alguém mais audacioso chegaria para ela e dizia o seguinte, Ana, deve ter algum demônio da esterilidade escondida aí na sua vida. O que você precisa fazer é ir em um culto de libertação. Só que o problema de Ana não era demônio. Veja comigo o versículo 5. Está escrito aí, no capítulo 1, versículo 5, que foi Deus quem encerrou a sua madre. Agora, olha o versículo, versículo 5, diz que foi Deus quem a deixou estéreo. Olha o versículo 6. Está escrito que foi Deus quem encerrou a sua madre. De tal maneira que a doença de Ana não tem a ver com maldição hereditária, não tem a ver com pecado não confessado, não tem a ver com demônio, a doença de Ana tem a ver com Deus. Bom, isso pode dar um nó na sua cabeça. Como assim? Se Deus é bom, como cantamos, e Ele é. Se Deus tem o melhor para nós, e Ele tem. Como é que Deus pode adiar os nossos sonhos, e os nossos sonhos mais legítimos? Pois é sobre isso que eu quero conversar com vocês, a partir de agora. Em primeiro lugar, Deus adia os nossos sonhos, para nos ensinar a verdade, de que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A maior necessidade sua não é da bênção, é do abençoador. não é de dádivas, é do doador. Não é de coisas, é de Deus. Você poderia ter todas as dádivas de Deus, se você não tem Deus, sua vida continua vazia. você poderia ter todos os seus projetos de vida realizados, ser uma pessoa famosa, ser uma pessoa culta, ser uma pessoa bem sucedida profissionalmente, ser uma pessoa reconhecida da sociedade, se você não tem Deus, nada disso preenche o vazio do seu coração. As dádivas de Deus, não substituem o Deus das dádivas. Foi porque o sonho de Ana foi adiado, que ela passa a buscar a Deus, como nunca buscara antes. Para ela compreender, que a necessidade maior dela, não era de um filho, era da própria presença de Deus, na vida dela. Segundo lugar, por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos, para nos ensinar a verdade, de que tudo o que somos, tudo o que temos, veio de Deus, é de Deus, e deve ser devolvido para Deus. Ana disse para ele, por este menino orava eu, pelo que também o trago, como devolvido ao Senhor, por todos os dias da sua vida. Se Ana não tivesse entendido isso, Samuel teria sido um ídolo na sua vida. A vida dela teria ficado gravitando ao redor de Samuel. Ela entendeu que Samuel viera, de Deus, ela entendeu que Samuel era de Deus, ela agora não tem nenhum problema, para devolver Samuel para Deus. Nós às vezes pedimos bênçãos para Deus, e Deus não as concede, mas há um grande risco, de nós substituirmos, o doador pela dádiva, o abençoador pela bênção, e eu explico, imagine que você peça para Deus prosperidade, e Deus dá prosperidade, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não tem desgosto, riquezas e glórias vem de ti, diz a escritura. Aí a pessoa começa a prosperar financeiramente, e ela começa a crescer financeiramente, aí ela não tem mais tempo para Deus, ela está tão ocupada cuidando das dádivas de Deus, que não tem mais tempo para o Deus das dádivas, ela não pode mais ir na igreja, no dia de semana, ela não pode mais frequentar uma vigília de oração, ela não pode mais ir, todas as semanas para a casa de Deus, porque ela está ocupada demais, cuidando das dádivas de Deus, na verdade ela substituiu o Deus das dádivas, pelas dádivas de Deus, transformou uma bênção num ídolo. Entenda isso, a vida que você tem é de Deus, a saúde que você tem é de Deus, a casa que você mora é de Deus, o carro que você anda é de Deus, os filhos que vocês têm são de Deus, tudo é de Deus, então coloque no altar de Deus, o melhor daquilo que Deus tem dado para você. Mas em terceiro lugar, Deus adia os nossos sonhos, porque os planos de Deus, são maiores, do que os nossos melhores sonhos. Qual era o senhor de Ana? Apenas ser mãe? Qual era o projeto de Deus para Ana? É que ela fosse mãe do maior profeta, do maior sacerdote, do maior juiz de Israel, daquele que haveria de trazer de volta a nação apóstata para a presença de Deus. Às vezes nós apresentamos a Deus, os nossos planos, os nossos sonhos, e Deus diz, meu filho eu não vou atender, você está pedindo pouco demais. Eu tenho coisa melhor para você. Eu tenho coisa maior para você. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores, os pensamentos de Deus são mais elevados. O Senhor nos ensinou a orar, e ao ensinar-nos a orar, Jesus disse assim, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, todo o que busca, encontra, todo o que bate, abrir-se-lhe-á. Isso foi o que Ele ensinou. Às vezes nós entendemos o contrário. Às vezes nós entendemos assim, todo o que pede, recebe o que pede. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é, todo o que pede, recebe. Ai de mim, se estivesse na Bíblia assim, todo o que pede, recebe o que pede. Eu não sei orar como convém. Às vezes eu peço para Deus uma pedra, pensando que estou pedindo um pão. Às vezes eu peço para Deus uma cobra, pensando que estou pedindo um peixe. Às vezes eu peço para Deus um escorpião, pensando que estou pedindo um ovo. Às vezes eu peço para Deus o que vai me destruir, pensando que estou pedindo que vai me dar vida. Deus ama tanto você, que Ele não defere todas as suas orações. Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais altos, porque os caminhos de Deus são mais elevados, porque Deus tem o melhor para você. Mas em quarto lugar, sabe por que Deus adia os nossos sonhos? Deus adia os nossos sonhos porque Ele é Deus, livre e soberano. que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Confira aí comigo no capítulo 2, verso 6 a 8, o que Ana vai orar e dizer. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado para o assentarem ser príncipes. algumas pessoas em nome de uma fé robusta, beiram a blasfêmia. Quando chegam para Deus e dizem assim, Deus, eu proíbo. Deus, eu exijo. Deus, eu determino. Deus, eu decreto. E ai de Deus se não atender. Até parece que essas pessoas estão assentadas num alto e sublime trono e Deus assentado ao escabelo de seus pés. Que tolice. Que tolice. O nosso Deus está no trono. Ele reina. Ele governa o universo. Ele governa as nações. Ele dirige a igreja. A sua vida está nas mãos dele. Ninguém pode portar Deus contra a parede. Ninguém pode pressionar Deus. Ele é Deus. E faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Por outro lado. Quando Deus age. Ninguém pode impedir a mão de Deus de agir. Algumas pessoas que do alto da sua sapiência teológica. Dizem não. Deus não faz mais. Deus fez lá no passado. Hoje não. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem. Hoje. E para sempre o mesmo. Ele faz e não pedia pedir licença nem para você nem para mim para fazer. Ele é livre e Ele é soberano. Então. Entendamos isso amados irmãos. Nós não estamos lidando com alguém parecido conosco. Limitado como nós. O nosso Deus é soberano. E Ele age. Quando quer. Onde quer. Com quem quer. Para a glória do seu próprio nome. Me permite ilustrar. Eu fui fazer uma visita no hospital. Em Vitória. No Espírito Santo. Quando eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá. Era um hospital público. Tinha três pessoas na porta do hospital. Quando eu cheguei bem próximo. Para uma visita. Eu as reconheci. Eram pessoas da minha cidade. Cidade do interior do Espírito Santo. E dentre elas tinha uma moça. Que estava com câncer. Que estava com câncer no estado avançado da doença. E a cidade dela. A minha cidade. Não tinha CTI. Como não tem até hoje. E aquela menina. Não podia mais continuar o tratamento lá. Ela precisava de um CTI. Só que não tinha vaga. No CTI. E eu amigo do diretor do hospital. Fui conversar com ele. E ele disse. Pastor. Eu não posso tirar um paciente. Vou botar outro. Hoje eu não consigo recebê-la. E eu voltei para a porta do hospital. Um pouco frustrado. Para comunicar isso para ela. E naquele dia. Eu tive o impulso de fazer algo. Que eu não tenho prática de fazê-lo. Mas naquele dia eu fiz. E disse. Filha. Aqui não tem vaga para você. Mas nós podemos. Pedir a alguém. Que tem mais do que uma vaga para você. Alguém que pode curar você. E ali na porta do hospital. Eu impus as mãos sobre ela. Pedir que Deus a curasse. Quando eu terminei de orar. Aproxima-se um rapaz. Que também a conhecia. E disse. Olha. Tem um primo seu. Que é médico. Em outra cidade aqui do estado. E lá tem CTI. Falei. Então me dá o telefone. Que eu vou ligar para ele. Liguei. Ele atendeu. Disse. Pode trazer minha opinião para cá. Tem vaga mesmo. Ela levou todos. Os exames. Que tinha nas mãos. Constatou a gravidade do problema. Porque tinha metástases por todo o seu corpo. Ele pegou. Colocou-a numa maca. Começou a palpar seu ventre. Olhar aqui. Olhar. Olhar os exames. Achou estranho. Submeteu-a. Aos mais rigorosos exames. Não tinha absolutamente mais nada no seu corpo. Aquela menina foi liberada para voltar para sua casa. E isso tem mais de 20 anos. O ano passado eu estava pregando lá na minha cidade. Quando entra uma senhora. Não era uma jovem, mas uma senhora. E me fez uma pergunta que você nunca deve fazer a um pastor. Nunca. Você se lembra de mim? Não faça essa pergunta a um pastor. Porque vai constrangê-lo. E eu olhei para ela. Disse. Minha filha. Você me perdoe. Mas eu não sei quem é você. Não me lembro de você. Ela me diz. Eu sou aquela jovem. Estava sentenciada à morte. A busca de um CTI. O senhor orou por mim. E Jesus me curou naquele dia. Deus é livre e soberano. Ele faz quando quer. Onde quer. Da forma que quer. Sem precisar pedir licença. Nem para você. Nem para mim. Ele é Deus. Portanto, não desista de seus sonhos. Mas. Todas as pessoas que têm um sonho. Precisa ter cuidado. Porque existem assassinos de sonhos. Soltos por aí. E Ana teve que lidar. Com três assassinos de sonhos. Primeiro. A rival dela. A Penina. A provocava todo dia. Todo dia. Quando Ana subia para a casa de Deus. Ela provocava de tal maneira a Ana. Que Ana perdiu o apetite. Entrava em depressão. E começava a chorar. Eu não sei o que é que Penina dizia para Ana. Mas uma coisa. Eu tenho certeza. Penina não era uma mulher de Deus. Porque gente de Deus. Não vive para infernizar a vida dos outros. Gente de Deus é bálsamo. A segunda pessoa que quis matar os sonhos de Ana. Fora o sacerdote Eli. Todo ano Ana subia para Siló. Todo ano. Não consta nem que Eli. Nem que Rofini. Nem que Finéas. Olhasse para Ana. Conversasse com Ana. Chorasse com Ana. Orasse por Ana. A primeira vez que Eli se dirige a Ana. É para sacar contra ela um pesado libelo acusatório. E chamá-la de filha de Belial. Filha do demônio. De bêbada. Dentro da igreja. Eu acho pastor Jay. Que se a Ana fosse batista. Ou presbiteriana. Ela ia sair da igreja. Eu acho até mais. Eu acho que ele ia fazer uma campanha. Para tirar o pastor Eli da igreja. Por muito menos as pessoas fazem isso hoje. Mas Ana era uma mulher madura. Na fé. Não meu senhor. Eu não estou bêbada. Não. Eu estou derramando a minha alma perante o meu Deus. Não traz portanto a tua salva com o filho de Belial. Ela não deixou que o seu sonho fosse roubado nem mesmo dentro da igreja. Mas a terceira pessoa que quis matar o sonho de Ana. Foi o seu marido. O Eucana. O Eucana era um maridão. Convenhamos. Diz o texto que ele amava a Ana. Que ele dava porções duplas a Ana porque a amava. Ele era um marido presente. Mas ele tinha um pequeno problema. Ele era a cabeça dura demais para acreditar em milagres. Ele conhecia a história da redenção. Ele já sabia como Deus tinha curado Sara. Como Deus havia curado Rebeca. Como Deus havia curado Raquel. Ele sabia das intervenções soberanas de Deus. Mas em momento algum você vê Ana ou Eucana orando com Ana. Quer dizer, minha filha, eu sei que você quer ser mãe. Eu vejo a sua luta. Eu vejo as suas lágrimas. Conte comigo. Eu vou orar com você. Quem sabe Deus nos ouve. Quem sabe Deus faça um milagre. Não consta o texto que ele fizesse isso. Mas o versículo 8 nos informa que um dia ele teve uma conversa com a sua mulher. E eu vou parafrasear a conversa. Foi mais ou menos o seguinte. Ô Ana, vem cá minha filha. Você bateu um papo com você. Não dá mais, né Ana? Está demais. Está virando um exagero. Está virando obsessão. Você tem que parar com isso, minha filha. Você não sabe que a junta médica de Ramar já deu o diagnóstico. Não tem cura. Para que você fica insistindo com a causa perdida? Para que você fica lutando por um sonho que nunca vai se realizar? Ô minha filha. Deixa eu dizer outra coisa. Você não está nem curtindo o maridão que você tem. Aliás, ô Ana, eu sou melhor que 10 filhos para você. Se fosse hoje eu diria assim. Ô Ana, pensa em mim. Liga para mim. Chore por mim. Não chore por ele, Ana. É, assassino de sonhos. Cuidado que os assassinos de sonhos podem estar dentro da sua casa. Não desista de seus sonhos. Mas o que fazer quando os nossos sonhos são adiados? Ana nos ensina três coisas. Primeiro. Se os seus sonhos estão sendo adiados. Continue crendo. Continue orando. Continue chorando. Continue jejuando. Continue insistindo. Não jogue a toalha. Não desista. Irmãos, nos meus 41 anos de pastorado, eu tenho visto muita gente se separando. Porque falta um pouquinho mais de paciência. Um pouquinho mais de tolerância. Um pouquinho mais de oração. Em nome de Jesus, não desista. Ande um pouco mais. Prossiga um pouco mais. Converse um pouco mais. Chore um pouco mais. Jejue um pouco mais. Mas não desista. Eu gosto muito de política. Sempre gostei. Pasmo em vocês. Meu sonho de juventude era ser político. Até o dia que Jesus me chamou para o ministério. Mas há um homem aqui na América que me encanta muito. Franklin Delano Roosevelt. Esse homem estudou em Harvard. Esse homem estudou em Colúmbia. Esse homem fez uma brilhante carreira na política. Mas o sonho dele era ser presidente dos Estados Unidos da América. Porém, aos 39 anos de idade, Franklin Delano Roosevelt enfrenta uma poliomielite e vai para uma cadeira de rodas. Paraplégico. E alguém disse assim para ele, numa cadeira de rodas você jamais será presidente dos Estados Unidos da América. E ele respondeu, pois eu jamais vou desistir. Foi o único homem na história da América até hoje que foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América quatro vezes consecutivamente numa cadeira de rodas. Não desista de seus sonhos. A segunda coisa que Ana fez foi apropriar-se das promessas da palavra de Deus. Versículo 17 diz que Eli disse assim para ela, vai em paz para tua casa e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Entendamos isso meus irmãos, porque isso dá mais alta importância. Eu já vi muita gente ficar doente emocionalmente, porque um dia escutou uma palavra atravessada da mãe, do pai, do marido, da esposa, do noivo, da noiva, do patrão, do professor, da professora. Quando Ana escutou uma palavra atravessada, ela não hospedou aquela palavra no seu coração. Agora, quando Eli abriu a boca, agora como um profeta de Deus, essa palavra é boa, essa palavra ela acolheu. E essa palavra trouxe cura para ela, porque ela teve duas curas. A primeira cura foi lá em Siló, quando ela creu na promessa. O semblante dela mudou. Mas diz o texto que ela desceu para Ramá. Coabitou-se com seu marido. Deus se lembrou dela e ela concebeu e deu a luz a um filho, a quem pôs o nome de Samuel. Em outras palavras, em Siló Deus curou a sua alma, em Ramá Deus curou o seu ventre. Em Siló ela creu, em Ramá o milagre aconteceu. Em Siló ela tomou posse das promessas de Deus, em Ramá o ventre dela foi aberto. Para mudar a história da nação de Israel. Então entenda isso. Entenda isso. Se você quer vitórias na sua vida, pare de escutar os profetas do caos. Pare de escutar os embaixadores da incredulidade. Pare de escutar os pregoeiros da incredulidade. Se você entulhar a sua mente com notícias ruins, você vai adoecer. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Se aproprie das promessas de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é a valista da sua própria palavra. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Mas finalmente. O que fazer quando os nossos sonhos são adiados? Você precisa voltar às trincheiras da luta. Olha, curiosamente Maria queria... A Ana queria ser mãe. Mas ela só ficava chorando. E uma mulher que vive chorando nos cantos escuros da casa. O marido dela tem pena dela, mas não quer se relacionar com ela nessa situação. Agora o semblante mudou. Há um sorriso no rosto. Uma nova postura. Uma nova atitude. E agora eles voltam para Ramai e o marido vai coibitar com ela. Ela vai caminhar na direção da realização do sonho. Meu amado irmão, põe o pé na estrada. Levante-se. Põe os seus olhos em Deus. Creia na palavra de Deus. Aproprie-se das promessas de Deus. Saiba que Deus está no controle. Saiba que Deus é soberano. Se Ele está permitindo você passar por essa prova. Deus não foi pego de surpresa. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus sabe o que está fazendo. Ele vai transformar esse vale árido no manancial. Essa situação adversa. Não há grande bênção na sua história. Há um autor que eu gosto de ler. Muito embora não seja um autor evangélico. Ogmandino. Se você nunca leu O Maior Vendedor do Mundo, pelo menos, vale a pena ler. Mas o que me impressiona em Ogmandino é que ele, é que ele, aos 35 anos de idade, estava falido, bêbado, caído numa sarjeta, pensando em suicídio. Dez anos depois, eu estava no topo da fama mundial, escrevendo livros, lidos e traduzidos no mundo inteiro, ensinando as pessoas a viver com otimismo. E eu fico imaginando se um cara que não é crente, consegue viver com otimismo, e nós, povo de Deus, que podemos dizer este é o dia que o senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Mas esse livro, esse autor, no seu livro autobiográfico, ele deu um conselho muito simples para você começar o seu dia animado. Ele diz assim, se quer começar o seu dia animado, vamos pensar há 10 anos, porque hoje ninguém lê jornal mais, né? Lê tudo nas mídias sociais. Mas vai ver que você lê nas mídias sociais. Então, eu disse o seguinte, se quer começar o seu dia animado, pegue o melhor jornal que você gosta de ler, o melhor. Mas vai começar a ler de manhã, antes do café. Claro, você não é tão animado para começar lendo as páginas políticas, você vai ficar depressivo. Então, pula as páginas políticas. Claro que também, se você não vai ler as páginas econômicas, porque também você vai ficar meio desesperado. Então, pula também essa página. Também, você não vai ler as páginas policiais, porque você vai ficar com medo também. Então, você pula também essa página. É claro que você não vai querer começar a ser dia lendo as páginas esportivas, porque de repente você é brasileiro e vascaíno, e a sua vida está muito complicada. Então, pula essa página também. Você quer começar o seu dia animado? Comece pela leitura do obituário, a lista das pessoas que morreram. Só um detalhe, você tem que ler tudo, 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 tudo. Quando você terminar essa leitura, você vai descobrir algo fantástico. Você vai descobrir que o seu nome não está nessa lista. Você vai descobrir que as pessoas que estão nessa lista dariam tudo para estar no seu lugar, mas estão mortas. Você vai descobrir que você está vivo. E se você está vivo, Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje. Não desista de seus sonhos. Essa mensagem tem um sabor especial para mim, porque eu sou fruto de um sonho. Meus pais moravam em uma região muito pobre, do interior do Espírito Santo, nos idos de 1958. Não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médicos. Quando uma pessoa precisava buscar recursos médicos, ela tinha que ser transportada em uma padiola. A padiola é um lençol amarrado em um varal. 40 quilômetros pela trilha. Onde ficava o recurso médico? Minha mãe estava grávida do seu último filho, estado adiantado de gravidez. Caiu gravemente enferma. O meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem 40 quilômetros em uma padiola. Mandou o emissário chamar o médico. Ele veio, a examinou e disse, essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito doente, muito fraca. E a criança que está no ventre dela está em agonia de morte. Só uma chance de salvá-la é sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, a mãe morre junto com a criança. Naquele dilema, minha mãe tomou outra decisão. E disse, eu não abro mão desse filho. Eu não desisto desse filho. Eu estou pronto a morrer com ele, a morrer por ele. Mas eu não desisto dele. E naquele momento de angústia, ela fez um voto para Deus e disse, meu Deus, se Tu poupares a minha vida, se Tu poupares o meu filho, eu consagro este filho para Ti. Para que ele seja um pregador da Tua Palavra. Para que ele seja um pastor. Deus ouviu a oração da minha mãe. E eu nasci. Nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com oito anos de idade. Com as mãos calejadas. Na região que eu morava, só tinha escola primária. Nunca ninguém tinha saído ali para fazer, além de quarta série primária. Com oito anos de idade, eu entrei na escola. Para ser alfabetizado. Com doze anos, eu tinha terminado meus estudos. Eu sempre desejei demais estudar. Na minha casa não tinha livro, só tinha um dicionário velho. E eu comecei a decorar aquele dicionário com dez anos de idade. Quando eu terminei meus estudos, com doze anos, com doze anos, eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica. Com doze anos, eu nunca tinha visto um aparelho de televisão. Com doze anos, eu nunca tinha entrado numa cidade. Com doze anos, a minha professora, que me alfabetizou, estava se mudando para Vitória, o Espírito Santo. E sabendo o meu sonho, disse, você tem coragem de vir comigo? Eu disse, meu pai e minha mãe deixaram, e eu vou. Com doze anos, eu subi na carroceria de um caminhão. Fui parar no pior bairro da Grande Vitória. Dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, barraco de tábua com quatro cômodos, com dez pessoas. Foram lutas, foram lágrimas. Muitas vezes, muitas vezes, eu namorei um pão de sal na vitrine de um botequim. Eu estombo doía de fome, mas eu não tinha dinheiro para comprar um pão de sal para comer. Mas eu tinha um sonho. Queria lutar por ele. Meu sonho de criança era ser advogado e político. No dia que eu fiz 18 anos, eu tirei meu título e me filiei num partido. Até o dia que eu conversava com um presbítero, amigo, e eu disse para ele, no dia que eu ia realizar meus sonhos, no final da minha vida, eu quero entrar num seminário e servir a Deus como pastor. Porque a minha mãe, embora analfabeta, nunca teve o privilégio de sentar num banco de escola, sábia que era. Nunca me contou esse projeto dela com Deus. Ela não queria que eu fosse induzido. Era aquele que Deus fizesse essa obra no meu coração. E quando eu disse isso para esse presbítero, que eu queria servir a Deus no final da minha vida, entrar para um seminário, ele botou o dedo no meu nariz e disse, você quer dar as sobras para Deus. Deus quer você agora, hoje, com a sua juventude, com a sua inteligência. E aquela palavra entrou com uma flecha no meu coração. E eu saí dele mil por cento convencido de que naquele momento Deus me chamava para o ministério. Quando eu fui falar para minha mãe no mesmo dia, ela disse, meu filho, por esta causa eu já orava antes de você nascer. Se eu vivesse dez vidas hoje, eu queria ser pastor em todas elas. Para mim não tem nada mais sublime, de ser um ministro do evangelho, um pregador da palavra de Deus. A minha palavra para você hoje é não desista, não desista de seus sonhos. Que Deus nos abençoe. Amém. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Que Deus nos abençoe. Obrigado.